Você fala mal da minha boemia Condenando o meu modo de viver Diz que eu fumo, diz que eu bebo e não devia Ser boêmio foi meu erro pra você Se o mundo fosse feito de conselho Cada um fosse um espelho para o outro se mirar Se mirar a mulher escolheria o homem certo Pra depois do casamento a cabeça não virar Você fala mal da minha boemia Condenando o meu modo de viver Diz que eu fumo, diz que eu bebo e não devia Ser boêmio foi meu erro pra você Se o mundo fosse feito de conselho Cada um fosse um espelho para o outro se mirar A mulher escolheria o homem certo Pra depois do casamento a cabeça não virar Se o mundo fosse feito de conselho Se o mundo fosse feito de conselho Cada um fosse um espelho para o outro se mirar Se o mundo fosse um espelho para o outro se mirar A mulher escolheria o homem certo Pra depois do casamento a cabeça não virar Se o mundo fosse um espelho para o outro se mirar Se o mundo fosse um espelho para o outro se mirar